Tô na dúvida, viu? Será com que roupa eu devo aqui em Washington e no meu primeiro encontro com a gringa? Será que essa aqui tá legal? Meu nome é Fitch. Tiago Fitch. E apesar das lojas começarem cedo, os restaurantes ficam abertos. Aqui o cinema tá ligado, aceso, né, pra crescer as pessoas. Parece o Hotel Tiago. Filho da mãe é ele. Não é só porque eu tô em Washington que eu deveria ficar igual um lá. Minha vida é um filme, pessoal. Tchau, 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 tchau. American House from the movies. Tchau, 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 tchau. Tô indo aqui agora embora se devolver uma caixa no correio. Olha de onde ela está. Ups, ups. Parefa difícil. Segura a caixa. No estilo, vou tirar a boca. Vocês não ficaram o tempo todo falando que eu pareço o Ken me zoando e tudo mais. Pode zoar agora. Olha, olha a Barbie. Tchau. Diga oi. Oi. Onde você me leva, baby? Sua para ir. Sua para ir. Sua para ir. Sua para ir. Sua para ir.